Bem, hoje é o nosso livrinho de história, tá? Mas o que nós iremos ver? A história das famílias, tá? É o primeiro grupo que nós fazemos parte, a nossa família, tá bom? E eu trouxe hoje uma família pra apresentar pra vocês, os membros de uma família. Esse é o vovô e a vovó, maternos, pai e mãe da mamãe. Mas também tem os paternos que são os avós por parte de pai, do papai de vocês. Eles não vieram hoje, tá? A gente tá viajando distanciando, deixa pra próxima, tá bom? Mamãe, papai, que tiveram três filhinhos, duas meninas e um menino, tá? Essa é a família que eu trouxe hoje pra vocês, tá bom? Agora, deixa eu só te alocando ali um pouquinho. Os membros da família. Quando nascemos, nos tornamos parte de uma família e da história dessa família. Observe as fotografias a seguir e retrata algumas famílias, que as famílias são diferentes, tá? Tem toda família igual, tá bom? Então vocês estão observando aí. Os membros que compõem uma família podem variar em cada caso, porque cada família tem uma organização diferente. Aí tem duas perguntinhas ali, tá bom? A minha família. Vou ler essa historinha pra vocês, tá bom? Como você viu, nem todas as famílias são iguais. Leio o texto abaixo em que um garoto conta um pouco sobre a sua família. Manobras radicais. Um dia, uns amigos me convidaram para ir com eles a uma pista de verdade. Minha mãe teve medo, mas deixou. Ela me fez prometer que ia tomar muito cuidado. Na volta pra casa, meu pai estava me esperando na porta do prédio. Ele se chama Marco. Ele e minha mãe se separaram quando eu ainda era bem pequeno. De 15 em 15 dias, ele veio me buscar para passar o fim de semana com ele. Logo que me viu, meu pai perguntou, onde você está nessa hora, menino? Fui encontrar os manos. Manos é um apelidinho, tá? É uma gíria do skate. Mas na volta, o busão, que é o ônibus, tá? Ficou entalado no trânsito. Também uma gíria do busão, tá? Meu pai fez cara de reprovação para o meu jeito de falar na gíria palpistana e reaproveitou para questionar minhas roupas. Por que você está vestindo essas roupas enormes? Não tinha o seu número na hoja? Esse é o estilo dos esquetistas, pai. Meu pai me abraçou forte e fomos embora para a casa dele. Aí tá, como é a família desse menino? Eu converso com os colegas, mas você viu que já é uma família diferente, os pais são separados e assim a vida, cada um tem um tipo de família e nós temos que aceitar como ela é, tá bom? Então vocês vão fazer as páginas 40 e 41, ok? E aí